A formação da monarquia portuguesa. Nesse vídeo, nós vamos estudar aqui de forma rápida e clara como se deu o processo de formação da monarquia portuguesa. A vinda de cavaleiros para auxiliar nas guerras de reconquista. Durante o processo de reconquista da Península Ibérica pelos espanhóis, se dá assim o surgimento do Reino de Portugal. Durante a Baixa Idade Média, os embates militares entre cristãos e muçulmanos vão atrair grande número de cavaleiros para a Península Ibérica, região hoje onde se localiza Portugal e Espanha. Esses cavaleiros procedentes das mais diversas regiões da Europa, eles se dispunham a apoiar os reinos ibéricos na luta para expulsar os mouros da Península Ibérica em troca de benefícios ou concessões. Henrique de Borgonha recebe do rei Afonso VI o condado portugueso. Entre esses nobres que vieram ajudar os reinos ibéricos a expulsar os mouros da Península Ibérica, vai se distinguir entre eles Afonso Henrique da Casa de Borgonha. O auxílio prestado ao rei Afonso VI de Leão valeu-lhe o casamento com uma das filhas do monarca e o recebimento a título de dote do condado portugalense, que incluía Braga, Coimbra, Viseu, Lamego e Porto. A proclamação da independência do rei do portugalense. Em 1139, sob a liderança de Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, o condado portugalense proclama sua independência em relação ao reino espanhol. Surge assim o reino de Portugal, governado pela dinastia de Borgonha. O governo da dinastia de Borgonha. Eles vão expandir território, conquistado aos mouros nas lutas de reconquista, reconquistando as terras ao sul do país, expulsando os mouros. Vai adquirir uma economia agrícola de destacada importância, prática esta que vai se constituir como um instrumento de povoamento das terras tomadas aos mouros. Ou seja, a dinastia de Borgonha, à medida que recuperava as terras conquistadas dos mouros, redistribuía entre os portugueses para garantir o povoamento daquela terra e assim fortalecer a monarquia e consolidar o domínio territorial. Aqui nesses três mapas, nós podemos ver as conquistas de territórios ao sul de Portugal, se dando de forma gradual nas guerras de reconquista. Essas terras eram doadas aos soberanos, aos fidalgos, que eram os homens de confiança do rei, ou a ordens religiosas ou a militares. Como a dinastia de Borgonha distribuía as terras reconquistadas? Essas doações de terra não tinham um caráter hereditário. Por ocasião da morte do feudatário, as propriedades retornavam às mãos do rei, que redistribuía de acordo com seus interesses políticos. Dessa maneira, os reis da dinastia de Borgonha preservavam seu poder, sua autoridade e respeito. A burguesia comercial lusitana. A origem da burguesia comercial lusitana está relacionada a basicamente três fatores. O primeiro, ao desenvolvimento da atividade pesqueira, ao incremento da produção agrícola para abastecer as tropas reais e a inauguração da nova rota comercial italiana, que incluía Portugal, ligando Constantinopla ao Mar do Norte, através do Mediterrâneo e do Atlântico. Isso se dá, como nós podemos ver aqui nesse mapa, no renascimento comercial, em que o Mediterrâneo se comunica com o Mar do Norte, através do Oceano Atlântico, e assim Lisboa passa a se tornar um importante entreposto comercial. E essa atividade comercial vai favorecer o crescimento da burguesia lusitana em Portugal. Porque as caravelas, ao se deslocarem de Constantinopla, percorrendo todo o Mar Mediterrâneo, passando pela Península Ibérica e subindo para fechar negócio no Mar do Norte, eles paravam em Lisboa para abastecer, fazer comércio, e essa dinâmica vai fortalecer o comércio e a burguesia lusitando em Portugal. A morte de Dom Fernando de Borgônia e o início da luta pela sucessão na coroa portuguesa. No ano de 1381, vai morrer Dom Fernando, o último rei da dinastia de Borgônia, e inicia-se uma disputa ferrênia pela sucessão do trono. A nobreza ambicionava entregar a coroa ao rei de Castela, que era gerro de Dom Fernando. Já o grupo mercantil burguês de Lisboa via nessa união uma ameaça aos seus interesses comerciais, devido ao caráter acentuado feudal da política de Castela. A Revolução de Aves, de 1383 a 1385, vai ocorrer nesse período o acirramento entre a burguesia e a nobreza em Portugal. De um lado, uniram-se a Dom João Mestre de Aves, irmão bastado de Dom Fernando de Borgônia, o grupo mercantil, os populares conhecidos como a Raia Liúda e os nacionalistas. Do outro lado, estavam a nobreza e os os castelhanos que apoiavam a entrega de Portugal ao reino de Castela. A vitória de Dom João sobre a nobreza castelhana. Em 1385, com a derrota dos castelhanos na Batalha de Aljubarrota, Dom João, o mestre de Aves, irmão bastado do finado Dom Fernando de Borgônia, foi aclamado rei de Portugal. Dom João inaugura um estado nacional forte. A ascensão de Dom João intensificou a integração dos interesses entre o rei e a burguesia em Portugal. Buscando maior poder, realizou conquistas que beneficiou a burguesia e ampliou mercados para os seus produtos. Paralelamente à ampliação do comércio, vem a arrecadação de impostos reais que vai beneficiar o rei, vai beneficiar a coroa. Essa parceria rei e burguesia vai possibilitar a expansão ultramarina da coroa portuguesa Alain Mar. Música Música